Na região nordeste, a Polícia Civil Mineira, em conjunto com a PM do Estado da Bahia, prendeu em Vitória da Conquista um casal apontado por chefiar o tráfico de drogas em Medina, no Vale do Jequitionha. Segundo as informações, a dupla estava foragida há quase seis anos. O delegado de Polícia Civil, Tiago Carvalho, participou das investigações. A Polícia Civil de Minas Gerais, com o fundamental apoio da Polícia Militar da Bahia, logrou o êxito em localizar esse casal, líder do tráfico de drogas em Medina, que estava foragido há cerca de seis anos. Outros endereços em que supostamente eles residiam foram verificados há algum tempo atrás em diligências realizadas pela Polícia Civil de Minas, inclusive contando também com o apoio da Polícia Militar da Bahia em alguns municípios da Bahia, mas ainda sem êxito na localização do casal, tendo conseguido localizá-los na terça-feira, nesta terça-feira, dia 20. Esse casal era apontado como líder do tráfico de drogas nas investigações, que culminaram na operação deflagrada no início de agosto de 2017. As investigações apontaram uma movimentação intensa do tráfico de drogas em alguns bairros da cidade, inclusive na região central, e a prisão do casal certamente demonstra para a sociedade de Medina e da região que o crime não compensa.